é isso aí meu povo finalzinho do expediente vídeo novo para o canal canal que mais cresce canal Del Clécio Pedro com vocês para vocês vídeo novo sempre vamos embora continuo vídeo aqui na rua Padre João Evangelista estamos juntos canal que mais cresce canal Del Clécio Pedro botar um abraço para meu amigo Domingos Domingos Santos abraço abraço também para sua filha né Maria Eduarda abraço para Maria Eduarda a filha do Domingos Santos manda um abraço a toda a família dele a esposa a filha Eduarda né um abraço tá certo estamos juntos vamos embora é isso aí meu povo agora de você inscrever-se no canal ajuda aí aumentar aumentar mais um inscrito tá certo vamos embora Gilmar Alcântara Salvador Bahia abraço Gilmar Alcântara pessoas novas estão chegando chegando no canal tá certo Fátima Moreira senhor do bom fim na Bahia um abraço Fátima estamos juntos vocês estão no canal que mais cresce canal Del Clécio Pedro no YouTube com vocês para vocês vídeo novo um abraço todo dia Valdemir Santos um abraço todo dia Valdemir Santos um abraço também para o Valdemir Santos né é isso aí pessoal vamos embora metendo marcha descansar que eu não sou de ferro né Roberto Luiz da cidade Sobradinho Bahia abraço para Roberto Luiz um abraço na cidade Sobradinho na cidade Sobradinho Bahia isso aí a esposa dele é a Maria dos Santos Maria dos Santos um abraço para vocês família inteira tá bom que não foi escrito escreva a família inteira tá bom é isso aí a Maria do socorro volume não por fora só que ele é a Maria dos Santos lá dentro da cidade só de yine de Leandro Rico e no íntimos religioso são até mas não base outdoor em para os lugares estão no nosso Tem a Nina Nina de São Paulo também Pessoas que estão sempre interagindo comigo Maria Josiane Um abraço para a Maria Josiane Gomes da Silva Mora em São Paulo, né? Um abraço Josi, estamos juntos, tá bom? Eles estão no canal que mais cresce Canal do Euclésio Pedro Mais um vídeo novo Para o nosso canal Nesse dia Finalzinho do expediente, né? Edinaldo Martins Mora em Guarulhos Romário Ramon, né? São Bernardo do Campo Romário Santo Leite Um abraço É isso aí, meu povo Muita gente comigo no canal Sempre interagindo conosco Através de mensagem, né? Tá certo? Edinaldo Matias Um abraço para o Edinaldo Matias, é de Guarulho Jaime Genuíno E a Jane Genuíno Um abraço, tá bom? Daniele Daniele Tá morando em Paulo Afonso Morava em Tobias Barreto Um abraço Um abraço Isso aí Jair Ana Dias Um abraço Antônio Edmilson Estamos juntos Constantino De São Paulo De São Paulo Damião Damião Belo Tá certo? De São Paulo Capital, né? Damião Belo Um abraço É de São Paulo Do interior, né? Gilberto Bezerra Um abraço Gilberto Bezerra Bruno Nunes Mora em Pernambuco Santo André Bruno Nunes Mora em Pernambuco Santo André É isso aí Muita gente Muita gente Acompanhando Nosso trabalho, né? Você de perto Você de longe Um abraço Pra todos vocês Que estão acompanhando Meu trabalho Tá bom? Você está no canal Que mais cresce Canal Deocles Pido Muita gente Comigo no canal Jefferson de Oliveira Um abraço Mônica Maçarina Bahia Elisa de Souza Também Mora em Salvador Prazo pra minha amiga Elisa de Souza Alessandro de Jesus Amaral Mora em São Paulo Derivaldo De Itacoaco Cicetuba Estamos juntos É isso aí Meu povo Fernando Siqueira Um abraço Vamos embora Metendo marcha Nas ruas de Paulo Afonso É isso aí Meu povo Jorge Bezerra De Campina São Paulo Antônio Francisco Da cidade Da cidade De onde? Antônio Francisco Tem um canal Novo canal Gravando tudo É isso aí Meu povo Está no canal Da família Marcos Freita Um abraço Nilson Lima Do Pará Muita gente Interagindo comigo Vamos embora Metendo marcha Nas ruas de Paulo Afonso É isso aí Meu povo Estamos Estamos juntos Vamos embora Vamos embora É isso aí Meu povo Continua o vídeo Estamos aqui No trevo da cidade Pertinho do açaí Atacadista Está certo? Canal que mais cresce Canal Deoclésio Pedro Com vocês Para vocês Está bom? Estamos juntos Está no canal Da família Canal Deoclésio Pedro É isso aí Muita gente Acompanha o meu trabalho Não se inscreveu ainda Inscreva a família inteira No nosso canal Está bom? Abaixo desse vídeo Teu nome Escrever Se aperta o nome Escrever Aperta o sininho De notificações Também Para receber Mensagem Está bom? Inscreva-se no canal Faça como Alessandro Cordeiro De Guarulhos A esposa As filhas São inscritos No canal Está bom? Inscreva a família Inteira Apoio Nosso trabalho Michele De Jesus De Cubatão São Paulo Um abraço Também Para Michele De Jesus Cubatão Também tem A sua mãe Maria de Lourdes Né? E Pessoal De Cubatão Um abraço Estamos juntos Mal De Oliveira Maurício De Oliveira Nogueira Léo Miller Meu abraço Meu amigo É isso aí Muita gente Interagindo Comigo Está certo Inscrito Inscrito no canal Acompanha sempre O meu trabalho E é isso aí Estamos juntos Quem não foi inscrito Ainda Inscreva-se Faça como Wagner Rodrigues De Perus É inscrito No meu canal Wagner Rodrigues Tem o José Carlos Também José Carlos De Perus Um abraço É isso aí É isso aí Meu povo Também tem O Bet De Betim Né? Mora em Betim Severino Ledo Meu amigo Severino Ledo É inscrito no canal Sempre Apoiando o meu trabalho Tá bom? Elisete Alves do Santo Seu esposo É o José Nildo Mora em São Paulo É É Povoado de São José Né? Um abraço Tá bom? Nisseia E Aracaju Sergipe Um abraço Nisseia Freita Né? Estamos juntos Se está no canal Que mais cresce Canal Deoclásio Pedro Tá bom? É isso aí Pessoal Vídeo novo Para o nosso canal Já estamos chegando Aqui no Jardim Bahia Né? Vamos até o bairro Tá certo? Estamos juntos Daniela Tavares Um abraço Um abraço para a Daniela Tavares Do bairro Oliveira Brito Em Paulo Afonso É isso aí gente É isso aí gente Muita gente No canal Tá certo? Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Você está no canal O que mais cresce Canal deoclásio Pedro Vídeo novo sempre Para vocês Meu povo Você de perto Você de longe Inscreva-se no canal Inscreva-se no nosso canal Tá bom? É isso aí Vamos embora Maria José Continua o nosso trabalho Do meu trabalho Do meu trabalho Tá bom? É isso aí meu povo Vou descansar Que eu não sou de ferro Estou aqui no bairro Oliveira Brito Depois Mochotó Tá certo? Vamos embora Metendo marcha Nas ruas Do bairro Oliveira Brito É isso aí Inscreva-se no nosso canal Fala a cidade que vocês moram Você que está chegando Nosso canal Não inscreveu ainda Inscreva-se Apoie o nosso trabalho Tá certo? Apoie o nosso trabalho Inscreva a família inteira Ajuda aí a crescer o canal Ajuda aí A divulgar o nosso trabalho Meu povo É isso aí meu povo Sempre junto com vocês Pra vocês Vídeo novo sempre É isso aí meu povo Você está No canal da família Canal de Euclésio Pedro Rosana Profírio Um abraço Leandro Nogueira Violendina na Bahia Macedo da Lapa Gomes Meu amigo Em São Paulo Muita gente Acompanha o nosso trabalho E não inscreveu-se ainda Não acredito Escreva a família inteira Tá bom? É isso aí Sempre junto Tchau Tchau Até o próximo vídeo Meu povo Inscreva a família inteira Tá bom? Até o próximo Estamos juntos Você está no canal Que mais cresce? Canal de Euclésio Pedro Estamos chegando no Moxató Tá certo? A palavra certa é gratidão Obrigado por todos Que já são inscritos no meu canal Todos que estão inscrevendo Tá bom? Isso aí Tchau Estamos juntos Tchau É isso aí Tchau Tchau Um abraço Pelo povo Tchau